E aí E aí Eu não morri num straight line Ok Eu morri na wave Eu morri na wave Eu queria te ver Eu queria te ver a morrer na wave Man eu ontem te descobri que tipo Real down por eu ser tão bom Valorant Pode ser do meu tipo Insane reaction time Eu ontem te descobri que tenho tipo um reaction time Boeda rápido Mano tu és tipo autista só que não és Estás a ver O que é que isso tem a ver com reaction time man Não sei eu acho que és autista Eu estou brincando Mano eu não sei não dá pra falar comigo Tu és tipo top 1 Deve ser tipo um caído de 6 só que mais Uhum Yeah Tchau 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 Tchau